Olá pessoas, eu sou a Raul, e você como é o nome do Norte, gostam muito do que traz vídeo desse canal, e qual é esse vídeo, a minha xoxotinha, de mel. 10 minutos de memes ruins. Que aí? Não sei. Ó, podre. Sola live. Sola, é do, sola, sola live, sola live, sola live. Putz. Que imagem é essa aqui, Kaique? Que porra é essa? Putz, só sangue. É o netinho de vovó lindo, que é pra minhas colegas ver que você é o netinho querido da vovó. Não, minha vó, não tem lugar de lindo, não. Lindo, deixa. Vede, meu gatinho, gostoso. Minha vó, ela vai dar risada. De quê? Tá lindo. Eu tô lindo. Pode, quem quiser dar risada, mas pra mim tá lindo. Tá bom. Gostoso. Obrigado. Hum, filozinho. É o menino de papai. Caralho. Oi, geni. 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 Ai, chega lá, os caras começam a ir. Olha lá, o boneco de dormir aqui. Minha mãe, esse menino deve tá pegando todas. Eu. Idoso cearense de 115 anos garante nunca ter namorado. Caraca, não. Chegou a casar. Todo mundo do chat aí. Sem filhos. Deu nem namoradinha. Não, eu sou de menor. Você tem 15 anos pegou ninguém, mano. Acaba com essa praga desse vape-vape. Esse vape-vape não presta. Porra, o celular da minha mulher toda hora de madrugada, da duas horas da manhã, o celular dela começa... Eu amo esse vídeo, mano. Eu não consigo fazer porque minha afta tá doendo. A minha afta tá seca, mano. A noite inteira... Ai, não consigo, já dói. Ai, dói, mano. Calma. Ai, não consigo. Ai, que... Porra, é doido, caralho. Espera, porra. Calma aí. Eu acho que esse vídeo é a maior coisa. Você repara que toda vez que ele vai reclamar, ela dá um toquezinho com o cotovela nele. Já reparou? É verdade. Como? Provando que o homem tem audição seletiva. Meu noivo tem... Ficado muito distante de mim. Tem me sentido meio abandonada. E com isso... Eu acabei traindo ele. E não foi só uma vez. Foram pelo menos quatro. Duas dessas vezes foi com mais de um homem. E tem mais um cara que tá na minha cola me chamando pra sair. Tô tendo no rio de ti a tentação. O cara quietinho. Ó a nova transformação do Goku. Eu achei que... Porra, não. Fui deitado. Oxi. Oxi, doido. O cara apertou o pescoço dele só. Morreu. Será que na cama eles também são assim? Encostou o pau? Ai, não aguento mais. É o só que infarta, né, mano? Só que infarta. Não, é só uma foto teta. Só uma. Só uma. Mano, é tão... Mano, por que mulher? É tão filha da puta, mano. É só fazer isso aqui, tá ligado? É só fazer isso aqui, ó. Pronto, acabou, tá ligado? Não, tem que fazer mistério. Mistério, mistério. Porra de mistério, cara. É só fazer isso, mano. Tá ligado? Não, é só uma foto teta, caralho. Tá ligado? Olha o banho, mas eu sou homem. Uma frase tatuada aqui na costela, velho, que diz o seguinte. Sabe por que seus novos amigos te apoiam mais do que as pessoas que te conhecem há muito tempo? Porque as pessoas que te conhecem há muito tempo demoram um tempão pra entender que vocês vieram no mesmo lugar e não continuam. Caraca, cadê essa tatuagem, mano? Conhecem há muito tempo, porque as pessoas... Ah, porra, a Bíblia. Na costela. A gente conhece há muito tempo, demora um tempão. Na costela ainda. Ó, vocês aí do chat aí. Os moleque que me assiste aí, ó. O cara que comenta primeiro... Desculpa se eu cheguei atrasado pra fazer união, senhores. Cheguei atrasado pra live. Nossa, esse moleque é muito um moleque que me assiste. Deve ser muito... Vocês devem ser igualzinho, mano. Se eu imaginar vocês, aí vocês tudo aqui em cima, vocês são desse jeitinho aqui, viado. Até as meninas. Meia noite naquele dia. O Pablo acabou de chegar na live. Ô, Pablo. Eu vou te mostrar quem tu é, tá? Eu tava vendo memes hoje, e aí eu vi um meme que te representa pra caralho. Pablo Game, aí. Chegou na live assim, ó. Desse jeito. É literalmente o Pablo Game. É, Pablo Game. Seja bem-vindo à live aí, irmão. Chegou desse jeitinho na live. Ô, pai, o pessoal tá perguntando se tu é cis ou trans. Que que tu é? Eu sou vasco, porra. Porra! Caraca, é o... Qual o nome daquele ator lá? É o Homem-Aranha, caralho. Homem-Aranha aí, doido? Homem-Aranha, doido. Vá. Ô, pai, o pessoal tá perguntando se tu é cis. Homem-Aranha, bai. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. O mato. Seja vivo, Carlinhos, dizendo ser solidário. Fui eu que editei isso aí. Você sabia que fui eu que fiz esse vídeo? Sabia? Cadê, ó? Comida para vários homens. Faço muita caridade. Dão comida pros caras. Eu vou bater recorde mundial em dar alimento. Eu sou um solidário. Eu sou um solidário. Foi o meu amigo, mano, que mandou esse áudio pra mim. Foi o Snaldo. Foi o Snaldo. Eu tava conversando com ele. Tava conversando com ele. Aí, ele foi lá e... O Snaldo, ele é maluco pela porra do Carlinhos, mano. Se eu sou maluco pelo Carlinhos, ele é mais, velho. Olha essa porra aqui. É ele aqui, tá ligado? Ele... Meu Deus, cara. Eu tô tentando achar o áudio aqui, mano. Ah, não tô achando essa porra. É muita mensagem. Tá, enfim. Foi um amigo meu que mandou esse áudio pra mim. Ele sabe imitar o Carlinhos perfeitamente. E aí, ele me mandou esse áudio. Aí, eu peguei e falei, ah, vou fazer o medit. Eu fiz o medit e postei lá, tá ligado? É legal pensar que o meme que eu fiz virou meme. Não sei lá, é estranho. Postou no iPhone? Ah, não sei. Não vou falar. O jornalista te perde no personagem e acaba revelando seu maior desejo. Vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pica, de pico, falta de linha, enfim. De pica. É fundamental, né? É fundamental, né? Aperto nos horários de pica. Pico. Os caras escutam a palavra pico e os caras já rima. No matagal, eu dou a bunda pra vários homens. Homens, vem comer minha bunda. No matagal, eu dou a bunda. Carai? Carai! E é só botar a cara rajada, matei, nego 360%. Tá tirando em quem, né? Pra ver. Nossa, esse aqui. O 4. O Elkão do Demarco. O Elkão do Demarco. O Elkão do Demarco. Muito bom, véi. A voz ficou perfeita. Caralho. Isso aí, Deus é do céu. Nossa, a voz do Hanuk. O Elkão do Demarco. O Elkão do Demarco. Talvez isso seja um cenário. Eu sozinho. O Elkão do Demarco. Cara, muito bom. O Tico e o Halukão tem que montar uma banda. Muito bom. Caraca. Caraca. Trani. Musiquinha. Trani. Quem conhece aí tem problema mental. Quem conhece tem problema mental. Quem conhece tem problema mental. Que risco, gente. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom, mano. Não, tem um vídeo melhor, mano. Tem um vídeo melhor. Calma aí. Que risco, gente. Que risco, gente. Eu fiquei mó assusto quando eu vi. Eu fiquei mó concentrado. Primeira vez. Fiquei, ó. Caralho. Muito bom, mano. Eu sabo muito. Eu sabo muito. Nikola Tesla. Eu sabo. Nós sabamos. Nós sabamos. Eu sabo muito. Nikolas, eu quero um bolo de pote. Olha que habilidade. Um bolo de pote. Me dá um bolo de pote, Nikolas. Tem de brigadeiro e de ninho. Me dá um de ninho. Aqui. Obrigado, Nikolas. Lá vai ele. Nikolas, foda-se. Zero carisma, né, Nikolas? Zero carisma. Só. E fio no cu. Tchau. Não vai fazer uma roupa, não? Meu Deus. Mano, que errado. Esse é o ídolo de você. Você depois de pedir no lanche e um dia chovou, você vê o motoboy vir debaixo da chuva te trazer ele. Nossa, mó merda. Não, o que é o animal que pede quando tá chovendo, mano? Pô, aí tu quer... O que foi burro foi ele que pediu. Porque quando tá chovendo eu não peço, tá ligado? Fala, não vou pedir não, foda-se. Pede não, passa fã, mas não chama o cara, caralho. Que isso, tá doido. Forma o poder dela lembrou bastante do... Lembrou a que te vejo. Douglas fazendo cosplay de Michael Anthony Afton. Você sou eu? Ficou legal. Mas não parece eu. Parece eu? Não tá feio bastante também. Eu achei a mesma coisa. Não tá muito feio não. Parece algo. Cara, alguns memes ali estavam interessantes, engraçados e tal. Aham. Alguns eu conhecia. Não sei quem é mais perturbado, se é os memes ou ele, né? Mas tudo bem. Meu Deus, cada coisa que se sarra nesse mundo. É que você ganhou de peça, mas já não sei o que você ficou mais gostoso. Se gostou do celular, eu vou nos baixar no canal. Um abraço. Beijinho. De carro cheio eu cheguei pra virar, um filme na cena só pra relaxar. Vizendo na night eu sou o curiga. Fiei a ponta só pra desenhar. Escrevendo uma música eu sou tipo um grande. Speed flow eu sou uma relaxante. Jentando a barriga tipo um anjante. Tão super bem, mas eu vou abente. Não nós sem rir. Tchau. Tchau.